O resto do meu Bernardo, eu prefiro cantar uma história real Vou cantar Dari um filme, uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto e aço Veja, pode outra vez o rosto na multidão A multidão, ela é um monstro sem rosto e coração Em São Paulo, terra de arranha-céu A daroa rasga a carne, a torre de Babel Família brasileira, dois contra o mundo Mãe solteira de um, promissor, vagabundo Nos câmera e ação, gravando a cena vai O bastardo, mais um filho pado, sem pai Ei, senhor DJ eu sei, vem quem você é sozinho Cê não aguenta sozinho, cê não entra pés, sem risco que era bom E a favela ouviu, nada não tem risco e Red Bull Tenis, mas que fuzil, Red Bull, seus carros é bonito Tô ré, e eu não sei fazer, internet, pedi um cassete Os carros loucos, acrasado, eu tô um pouco citou Eu acho só que tem que seu jogo é sujo e eu não me caixa Eu sou problema de montão, de carnaval a carnaval Eu vim da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal Problema com minha escola, eu tenho mil, mil fita Inacreditável, mas seu filho me imita No meio de vocês, ele é o mais esperto Gente fala gíria, gíria não, dialeto Esse não é mais seu, ó, subiu Entrei pelo seu rádio, comei, cê nem viu Mas é isso, aquilo, o quê? Cê não dizia, seu filho quer ser preto Ah, que rolia, cola o poste do tio Kaku E aí, que tal, o que cê diz? Sente o medo, dama, vai, tenta ser feliz Ei, bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim? Eu recebi seu tique, quer dizer, que te diz? Contra o céu aberto e parei de madeirite De vergonha eu não morri, tô firmão Ele é que você não, cê não passa Quando o mar de vermelho é minha Eu sou humano, homem duro do que o brau Cobar, aquele globo que não pode errar Aquele que você odeia amar Nesse instante, pele paga, eu sou punk E de onde vem os diamantes? Dilema, valeu, nós, nego, grama